Fala pessoal, eu sou o Alexandre Gameru do Action Figures HQs e Filmes, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje eu vou estar trazendo o review de mais uma figura da minha coleção Star Wars. É uma figura equivalente ao tamanho 1-6 do BB-8, ou como o pessoal fala em inglês, BB-8, uma coisa assim, não sou muito bom de inglês, então eu vou falar BB-8, ok? Olha que caixinha linda e maravilhosa, muito bem feitinho, um boneco da marca Hasbro, daquela coleção de 30cm, que eu tenho vários, vou até deixar no final do vídeo o link da minha coleção, dessa Star Wars Hasbro, e está muito lindo. Então galera, vamos lá, que logo após a vinheta a gente vai ver com detalhes o que veio aqui nessa belezinha do BB-8, ok? Vamos lá galera, vem comigo! Muito bem pessoal, então vamos lá, vamos estar abrindo aqui o BB-8, personagem do universo Star Wars, que apareceu primeiramente no filme Star Wars, o despertar da força, né? Eu acho um personagem muito divertido, um grande alívio cômico aí, dessa série tão maravilhosa que todo mundo gosta. Você gosta de Star Wars? Escreve pra mim nos comentários qual é o seu personagem favorito, ok? Ah, primeiramente vamos mostrar aqui a caixinha. Vamos ver aqui o que fala do BB-8. É o leal esférico droide astromecânico do piloto da resistência Poidameron. Olha que legal, hein? Então ele é um piloto, um ajudante de piloto aí, hein? Aqui está mostrando o desenho, o mapinha do que vem, né? Vem os bracinhos mecânicos dele. Cuidadosamente para maiores de 3 anos, eu como sou maior de 3 anos, então serve pra mim. Olha que legal! Foto de outros personagens. E é isso aí, olha que arte bonita, né? Maravilha! Hora de abrir a caixinha, então. Vamos abrir? Eu já tenho o R2-D2 também, vai ficar lindo lá na cristaleira junto com os outros da coleção. Olha como que vem, todo arrumadinho, né? Eu adoro essa coleção da Hasbro, galera, pelo simples fato dos brinquedos serem mais baratos, né? São bonecos lindos, muito bem produzidos, e o valor é acessível. Varia aí de R$60 a R$80, então vale muito a pena. Olha que gracinha. Atrás vem a embalagem, né? Vamos soltar ele então pra gente ver? Vamos lá! Mais uma vez usar meu canivete dedo de gato, pra estar soltando as pecinhas. Galera, toda vez que vocês forem usar aí um canivete, uma faca, peçam ajuda aí pro papai e pra mamãe, hein? Ou pra um adulto. Nada de ficar mexendo com objetos cortantes sem a presença de um adulto, ok? Vamos lá! Isso aqui vem praticamente o foguinho. Outro droide que eu adoro também da coleção do Universo Star Wars é o K2-S2. É o grandão que apareceu no filme Rogue One. Eu acho que de robô ele é o meu preferido. Eu acho ele muito divertido. E esse ano tem mais filme de Star Wars aí, hein, galera? Quais são as expectativas de vocês? Deixa aí nos comentários. Vamos trocar ideia, ok? Acho que agora vamos fechar. E tirar aqui o plástico dele. Aí! Beleza! Bom, galera, vamos ver então com detalhes o nosso BB-8. Começando aqui pelo rostinho dele, né? Muito bem feitinho. Olha que gracinha, dá um 360. Anteninha dele. Vamos ver o corpinho. Olha, uma figura muito, mas muito bem feita mesmo, viu? Fica muito bonito se a gente colocar junto com os Hot Toys as figuras 1 barra 6. Porque a escala dele é 1 barra 6, né? Olha só a movimentação que ele tem. A cabecinha faz um giro aí. E tem também a movimentação lateral, né? Mas o giro foi um barato. Vamos ver o que veio de arma? A arma ou acessório? Bom, esses dois pratinhos aqui são para ser encaixados nas laterais dele, né? Vamos ver do que se trata. Então, são o que vai dar engate para encaixar os bracinhos. Olha que legal, pessoal. O bracinho. Eu não vou encaixar porque eu não gosto de... Eu vou tirar. Mas ele vem com esse bracinho. Não, vou mostrar para vocês direitinho, né? Ele vem com esse acessório da garrinha. Articulado, tá? Olha que legal. Totalmente articulado. O bracinho com... Esse zoom aqui está uma beleza, né? Aí... Olha só a movimentação dele. Vem com outro bracinho aqui também. Que seria o pegador. Vou mostrar direitinho aqui, né? Esses encaixes aqui é um barato. E eu não estou conseguindo. Ah, tem o lugar certo aqui. Alexandre, faz direito. Eu sou um colecionador que eu não gosto muito de ficar mexendo na articulação, sabe? Montando muita peça. Olha que gracinha, pessoal. Também tem a articulação aqui. E veio o foguinho. Olha que legal. Esse foguinho aqui... Vamos dar zoom para vocês verem direitinho. Isso! Ele é encaixadinho aqui, ó. Vamos encaixar? Aí! Olha que lindo, pessoal. Olha que figura linda. Mais um droide aí para coleção de figuras de Star Wars de 30 centímetros da Hasbro. Vamos ver embaixo? Olha que legal. Dá mais um giro para vocês apreciarem. Bacana, né? Bom, lembrando então, ele vai ter a articulação aqui nos bracinhos, que são os acessórios. A cabecinha faz o movimento. E também o movimento de esquerda, direita. Galera, figura linda. Adorei. Muito bacana. E quero saber a opinião de vocês. Gostaram do BB-8? Curtiram? Se curtiu, dá aquele joinha aí. E escreve nos comentários aí qual o personagem favorito de vocês do universo Star Wars. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistirem mais um vídeo. Um forte abraço a todos. E que a força esteja com vocês. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.